Mensagem de Arcanjo Miguel, Fraternidade Branca Muitos de vocês reclamam do sofrimento, das traições, das mágoas, da pobreza, do infortúnio, porque vocês olham apenas para o mundo material, apenas para o chão. Se vocês conseguissem levantar os seus olhos e olhar para o céu, vocês veriam que essa porta, essa mesma porta de profunda dor, de profundo sofrimento, levará vocês ao céu, ao plano de consciência, ao plano de luz traçado pelo Pai. A chama azul a qual eu sirvo é a chama desse poder, porque o céu é azul e o limite do céu não existe. Vejam o sofrimento como um caminho de cura e ele será. Elevem a sua vibração, elevem a sua consciência, trabalhem a esse serviço, a serviço da cura, da libertação da sua consciência. Quando eu, com a minha espada sagrada, promovo um corte na vida de alguém, eu vou fundo, eu corto e liberto os demônios do inferno, para que eles sejam transformados em forças de luz, e permito que o homem acenda à sua consciência divina, porque o sofrimento serve para curar. Eu sou o Arcanjo Miguel e trabalho com Mãe Maria, nesse momento, em todo o planeta.